E aí galerinha, beleza pura? Começando mais um Por Dentro da Oficina nessa sexta-feira. Tá um dia bonito aqui em Vinhedo e tá começando a rolar também encontro de carro antigo aqui no nosso parque de exposições. Começando hoje, vou dar uma passadinha lá mais tarde, né? Vai ser sexta, sábado e domingo. Então, pra quem é da região aí, tiver afim de ver uns carrinhos legais, uns carrinhos antigos bem interessantes, dá uma passadinha aqui no encontro de antigos de Vinhedo, tá? Em São Paulo, o principal é o de Água de Lindóia, que é um muito conhecido, né? E o de Vinhedo também é muito bacana, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o nosso PDO, que hoje tá interessante. Hoje tem bastante coisa interessante, muita gente perguntando sobre esse Vectra, né? Acaba o pessoal assistindo os vídeos, vendo de relance um carro que tá estacionado ali no cantinho. O cara tá olhando pra outros pontos, assim, querendo saber o que que tem ali, o que que tá acontecendo. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, Binho! Como é que você tá? Tranquilo e sereno? Tá elevando a plataforma aí? Essa plataforma é uma plataforma pantográfica, pessoal, que permite... Ela suporta 800 quilos de peso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, então, apoiar aqui por baixo do Vecão. Esse Vectra, que tá parado, tem mais de um ano, tá? Mais de um ano, mas é carro de valor sentimental. Foi uma jovem que entrou em contato aqui com a Raitor, que foi o Gideoni que atendeu. E ela pediu que a gente pudesse fazer essa manutenção no carro. Esse carro tá há muito tempo parado. Muito tempo mesmo. O carro tá com a pintura toda queimada, tá cheio de outros problemas. Vazamentos de óleo. Vazamento d'água. Não tá legal o carro. Chegou aqui, pra vocês terem uma ideia, nem funcionava. Ele funcionava por causa da questão de bateria. Esse carro ficou muito tempo parado porque o câmbio quebrou. E a pessoa não tinha condição de fazer a manutenção. Só que agora ela providenciou. Ela comprou um câmbio usado. A gente não sabe da real condição do câmbio. Informamos pra ela que, tá, a gente vai montar o câmbio. A gente não sabe como ele tá. Então, mas ela comprou um câmbio. Vai montar um câmbio novo. Um câmbio novo que eu falo assim, é usado, né? Foi comprado usado. Porém, vai substituir esse câmbio que tá aqui, que tá quebrado. Bacana? Então, tá aí. É um Vectra, né? Sonho de consumo de muita gente. Muito marmão de que queria ter um carro desse. Hoje, um carro desse você encontra no mercado aí, por preço de banana. Mas também o estado de conservação da maioria. Não se encontra lá em grandes coisas, né? Mas é isso aí. Tem mais coisas pra mostrar. Olha que legal esse Voyaginho. Olha que Voyaginho inteiro. De muito bom gosto. Uma roda legal. Tá com os pneus novos. Um carrinho liso. Nada de luxo, né? Um carrinho assim pro cara curtir. Bem bacana, né? Esse carrinho aqui, ele veio pra cá pra gente dar um talentinho em outros pontos. Mas a parte principal aqui, a cereja do bolo, quem colocou foi o Xuxa. O Xuxa, ele fez a montagem desse motor, né? Ele fez a retífica desse motor. Esse motor tá novo. Todo novinho. Tudo zero. Bronzinamento. Cilindro, né? Pistão, anel. Tudo legal. O carro tá impecável. E o mais interessante, o pessoal já percebeu, tá com injeção eletrônica, né? Mas não é nada de FuelTech, nada de injeção programável, não. Tá com uma injeção original que equipa esses motores. O Santana, né? Esses carros que vêm com injeção, tá aqui com injeção MI, tá? Olha como é que ficou bem montado, né? Encaixou como uma luva. Às vezes a pessoa pensa que é difícil fazer um trabalho desse. Não é. Tudo plug and play. O mais chato aqui, de repente, é só fazer a linha que traz o combustível, adaptar a bomba de combustível no tanque. A coisa que talvez seja um pouquinho mais enjoada é esse ponto. No mais, tudo é muito tranquilo, né? Olha só. E ficou legal aqui, ó. Eu, particularmente, gostei desse acabamento que foi dado aqui, ó. Eu achei legal. Não achei de mau gosto. Achei legal. Não fugiu muito. Não ficou aquela coisa muito cheguei. Ficou legal. Deu uma personalizada aqui no cofre do motor, tá? Ficou muito bacana. Olha só o sistema de arrefecimento novo. Tá utilizando o produto da Hytor, que não usa etilenoglicol, tá? Só é a base de polímero. Não tem etilenoglicol nesse caso. É o mesmo que a gente tá usando lá no Escort Bengador aí, há quase um ano, né? Inclusive, tem que fazer um vídeo e mostrar como é que aquele carro tá, né, pessoal? Mostrar pra vocês. Não quebrou. O carro tá até hoje rodando inteiro aí, sem quebras. E é isso aí, turma. Voyaging, bacaninha. Show de bola. Aí, ó. Muito bom gosto. Sangue de caju vermelho aqui no chão. Esse não é azul, não. É o sangue de caju vermelho, que esse aqui é o... É a categoria 7, tá? Ele só vai aparecer no Pacific Rim, Círculo de Fogo 4. Tá bom? Tá em gravação ainda. E aqui é um golfão. Aí, o bichão aí, ó. Golfão GTI com vazamento de água, né? Vazamento de água. Infelizmente, a solução de abraçadeira não resolve. Vai ter que substituir mesmo a mangueira. E também tá dando erro, né? Um código de falha naquela carcaça da bomba d'água desse carro. A carcaça da bomba d'água desse carro, ela tem também outras coisas integradas. E ela tá dando circuito aberto. Verificamos chicote, verificamos conectores. Isso tá tudo ok, parece que houve um problema, parece que a bomba, o componente tá com problema. Então, a gente vai fazer os testes necessários. Certificando disso, também será substituído. A mangueira não tem como, vai ter que trocar mesmo. Não adianta colocar a abraçadeira. Tem que ser tudo original, engate igual a da Volkswagen, porque não aceitou uma abraçadeira de reparo. Essas abraçadeiras comuns aí, mesmo sendo uma abraçadeira larga, uma abraçadeira boa, que permite um bom torque. Não suportou. E aí nós vamos falar mais sobre essa falha, sobre esse defeito cabuloso aí, que gera esse código aí no scanner. Mostra pra vocês o código que gera aqui no scanner. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Aí, ó. Alguma coisa deu de BO aí nesse componente, ou na sua instalação, ou no seu chicote elétrico. Vamos verificar, verificar tudo. Tem fusivo de proteção? Tem alguma coisa no caminho aí de alimentação que pode indicar um circuito aberto, ou um curto-circuito? Antes de substituir qualquer componente, a gente tem que verificar então o sistema elétrico, né? Verificar tudo direitinho. Vamos imprimir daqui a pouco também o manual do doutor Iê, indicando aí o circuito dessa parte. Câmbio do vectra removido, pessoal. Tá aqui, tiramos aqui do vecão. E aqui o detalhe do que aconteceu com ele, né? Ele quebrou. Quebrou. Parte do câmbio caiu um pedaço aqui pra dentro. Danificou também a embreagem. Danificou uma parte da embreagem. De repente, pode ser que até dê pra aproveitar. Porque a embreagem é novinha, não sei. Talvez aqui vai dar um problema de balanceamento. Eu não sei até onde vale a pena, não, sabe? É meio complicado isso. Tá vendo que isso aqui é retirado de massa, de material. O que pode acontecer? É a gente montar pra tentar ajudar o cliente, a embreagem não ficar legal e ter um problema futuramente. Então, é uma pena, é uma pena. E aqui, mais uma vez, olha aí. Olha só, pessoal, que coisa, né? Que prejuízo, né? A gente aproveita também pra inspecionar aqui o quadro, né? O famoso agregado. Já viu aqui que tá, ó. Suporte do câmbio quebrado. Então, tem que trocar também. Aproveita a mão de obra, né? E é isso aí, né, Binho? Que pena, né? Aí, Binho? Cabuloso. Cabuloso. Eu tava até querendo aproveitar essa embreagem, mas ali, ó. Não é à toa, né? Não é à toa que a engenharia fez as coisas desse jeito, né? Então, vai ter que colocar uma peça nova, infelizmente. Como eu havia prometido, né, pessoal? Esse Honda Accord V6 tava com um problema sério de vazamento de óleo aqui. O que tem que ser feito? Tem que ser feita a substituição desse componente. Já que não vende a guarnição separada na Honda. Então, ele só vende o conjunto completo aqui do acionamento do comando variável dele aqui, né? Então, o que a gente fez? Já que não tem essa peça barata, nem no estoque, o Gida conseguiu fazer cirurgicamente. Fez um reparo com muito cuidado com o silicone. Sem deixar que entupa as galerias. Então, a ideia é que não dê falha no acionamento do variador. E nem vaze óleo. Já tem alguns dias que a gente fez, foi na semana passada. E até agora, nada de vazamento. Esse aqui a gente fez aquela brincadeira, né, Gida? O Gida tava aqui no sábado, né, Gida? Eu fiz aí no Instagram, pra quem acompanha o Instagram. Ele tinha já feito o serviço. A gente foi lá e jogou um pouquinho de óleo aqui, só pra ele achar que não tinha resolvido. Não, mas tá sequinho. Até então, tá tudo ok. O carro tem mais coisas pra fazer. Tá fazendo barulho na direção hidráulica. Tá fazendo barulho na correia. Parece que tem barulho de suspensão. E também, na fase fria, solta um pouquinho de fumaça. Mas aí eu não sei se é retentor, o que que é. Mas a parte principal, que é a luz da injeção acendendo. E esse vazamento de óleo que tava incomodando o cliente, já tá solucionado. Muito bem. Giderone, o homem das ferramentas. Já tá com a base magnética, com o relógio comparador, pra ver por que que tá vibrando esse pedal de freio. Uh, que é isso, Gida? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Pera aí, olha aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, 40, dói. Vamos lá, hein. 10, 20, 30? 30? Ué, Gida. Isso não é... Não, já era. Isso aí tá feio a situação. Tá feio. Mas tá bem preso aqui, tá tudo tranquilo. Tá tudo apertadinho. Não tem folga. Tá com 40. Será que isso aí a máquina consegue tirar? Será, hein? Olha aí, pessoal, esse empeno aqui, eu nunca vi, não. Olha. Não, esse empeno aqui, será que a ProCut resolve? Eu nunca tentei. Eu nunca... Pode falar, eu nunca tentei, Gida. Gente, o máximo que a gente pegou foi um carro com 15, se eu não me engano. Com 15, né? É, esse tá bem feio, hein? Bem feio. Vamos fazer o seguinte, antes, só pra desencargo. Vamos colocar mais as três porcas aqui. Vamos prender ele direitinho. Vamos fazer o teste de novo? Ah, só de curiosidade, né? Eu fico cismado. O que que é isso? Vamos lá. Que menino caprichoso esse binho. Olha só. É um capricho só, né? Hein, Lê? É isso aí. Tá lento na nave. É um diferencial, né, cara? Dá uma lavada. Deixar limpinho, né? Queima pra montar de novo aí. Antes de montar. E essa barba aí, você vai pedir pra sair ou vai aguentar? Você vai perder pro... Estamos aguentando a pressão. Pro refrição? Vai aguentar? Ele já tá pedindo pra sair. Acho que ainda vai aguentar muito tempo, não. Tô pensando aí. É fazer a barba no mesmo lugar junto aí, pelo menos. Ah, é? Tem que combinar? É. Podia ser. Vocês dois fazendo a barba no mesmo lugar e a gente colocar aquela música da novela que a menina tá cortando o cabelo. Sabe? Muito bem. O que que eu pedi o Gideoni pra fazer aqui? Fixar muito bem aqui o disco de freio pra não dar margem à interpretação, né? É equivocada. Tudo bem. Dois já prenderia, já daria pra fazer o teste. A gente colocou todos pra não ter dúvida e vamos lá. Do zero, dez, vinte, trinta, quarenta e três. Isso tá todo empenado. Isso daí tá ruim. Ô, Gida, vamos fazer uma inspeção também nesse cubo de roda, chefe. Exatamente. Porque o que que aconteceu desse disco empenado desse jeito? Parece ser... Puxa vida, o que que aconteceu, hein? Galera, é o seguinte. Pra quem já me acompanha há muito tempo, né? Puxa vida, eu já tô velho no YouTube. Mas uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Com a idade e tudo mais, você vai ficando cada vez mais responsável. Você vai... Até a forma de você elaborar uma crítica tem que ser diferente, porque senão você acaba tendo problema com justiça, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. A justiça, ela é lenta, mas ela acontece. Então você tem que ter bastante cuidado com o que você fala. A forma como você fala. E como que você vai diferenciar o que que é um direito de expressão de uma crítica a uma marca ou uma pessoa. Então a gente tem que ter bastante cuidado a isso. Eu, hoje... Antigamente eu chegava e falava mesmo, papapá, mas a gente tem que tomar cuidado, né? E... Todo produto pode apresentar problemas. Qualquer produto pode ter. Qualquer serviço ou produto, qualquer tipo de coisa pode ter problema. O importante é a forma como a gente lida com os problemas. Num serviço, como que você refaz aquele serviço. Num produto, como que você compensa, como que você substitui aquele produto. Como é feita uma garantia, um pós-venda. E eu tive um problema aqui com um Fiesta, que tava aqui superaquecendo. E esse Fiesta teve um problema de sobreaquecimento na rua. Ele acionou o seguro, ele tem seguro. O seguro mandou aqueles mecânicos lá, meia boca, né? E aí chega lá naquele seguro lá, o cara fala, não, coloca água, tá tudo bem. O cara nem checa seu eletroventilador, tá funcionando. O cara não testa, não tem um scanner, não tem nada. Isso deveria ser proibido. O lugar de consertar carro é na oficina mecânica. E não no meio da rua com esses caras aí de motocicleta, que nem ferramental tem. E aí, o cara vai, coloca água, continua rodando. Superaqueceu de novo. Por quê? O eletroventilador não tava funcionando. É o que eu mostrei no vídeo passado. Pra quem tiver dúvida do que eu tô falando, vai no vídeo passado e vê que eu mostro um eletroventilador que não tá funcionando. Que queimou, inclusive, o fusível. E aí, por que queimou o fusível? Porque o ventilador deu pau. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, compramos na Ford um ventilador novo, tá? Colocamos um novo, genuíno Ford, peça de reposição. Tá aqui. No lugar desse aqui, ele vem completo. Tá? Ah, mais uma vez. Comprando na autorizada, na concessionária, mais barato do que mercado livre. Pessoal, pesquisem antes de comprar. Essa peça que eu tô mostrando pra vocês, ela tem um histórico de troca constante, comum, tá? Principalmente em Fiesta e alguns Ford Ka. Essa peça tem um preço até mais baixo do que quando a gente compara com outros carros do segmento. E talvez o motivo seja, talvez o problema que ela tem, de forma prematura, tá bom? Então, o que eu tô falando pra vocês, eu acho, eu não estou afirmando, que essa peça, esse ventilador, tem problema de durabilidade, algum problema de fabricação. Eu acredito que tenha, tá? Eu gostaria, se a Ford chegar a ver, se alguém da Ford, alguém da parte técnica, tiver acesso a esse vídeo e quiser conversar conosco, pra informar se tem ou não. Porque não é comum a substituição desse componente chamar isso aqui de desgaste normal. Isso aqui não é uma peça pra durar 50 mil quilômetros. Pra mim, eletroventilador foi feito pra durar muitos e muitos quilômetros aí. É uma peça que não é feita pra ficar substituindo de forma comum, como tá sendo feito aí. A gente vê histórico aí na internet de muitos proprietários desses carros aí, substituindo esse ventilador. Então, se a Ford quiser, pode ficar em contato que a gente passa pro público a resposta, tá? Mas fica aqui, então, essa ideia, né? Por que que essa peça dura tão pouco? Por que tem um histórico muito grande de problemas com ela? E como que você pode diagnosticar essa peça antes de você detonar o seu motor? Começou a perceber que o seu carro tá passando da temperatura ideal de funcionamento. O ponteiro tá ultrapassando. Uma das coisas que você pode fazer rapidamente pra checar é... O ventilador tá armando. O eletroventilador tá armando bonitinho. Você vai lá na frente... Ah, não tá, tá. Quer fazer um teste até com o carro mais frio? Se você quiser fazer um teste com o carro mais frio, liga o seu motor. Não precisa do seu motor quente. Liga, espera um pouquinho. Liga o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado e veja se o eletroventilador vai atracar. Se ele vai entrar em funcionamento. Se não entrar em funcionamento é porque tem um problema no motor elétrico dele. E o motor com problema no eletroventilador vai superaquecer. E aí vai acontecer como um outro Fiesta que teve aqui na mesma semana. Só que como a gente já diagnosticou que era cabeçote, eu falei que ele é melhor levar pra oficina que atende a locadora. É uma locadora de carros. Jamais a locadora ia gastar dinheiro com manutenção na Hightower. Então eles têm aquelas empresas que fazem aquele serviço pra locadora, pra táxi, aquelas coisas assim. Então por quê? Por causa também do ventilador. Dois casos de ventilador com problema, fazendo o motor superaquecer, pode fazer você perder o motor. Não é só queimar junto, não. É detonar o motor todo porque o ventilador para. Fiquem ligados ao ponteiro de temperatura no painel. Ou à luz que informa o superaquecimento. Não insista. Não insista em rodar com o carro com vazamento de água, superaquecendo. Não insista porque o prejuízo vai ser muito maior. Beleza? O japonês já vai começar a fazer o diagnóstico aí, né? Tranquilo? Já imprimiu o esquema todo aqui? Tudo na mão. Doutor, e é assim que trabalha, pessoal, aqui ó. Diagrama de ventilador, diagrama da válvula termostática eletrônica. Tá tudo aqui, ó. Aí sim a gente trabalha. Sem informação técnica, sem saber por onde ir. Não adianta, senão você vai ficar num achismo. Espetando fio. Ah, é aqui, não é não. Você pega, imprime bonitinho, ok. Bem iluminado, tudo tranquilo. Agora dá pra trabalhar, não dá, chefe? Não, louco. Agora dá, né? Ô, Gida, e o disco de cá? Ficou bom? O de cá ele tá empenado ou não? Vamos ver. O disco de cá tá uma benção. Uma benção, vamos ver. Tá legal pra você aí. Tá legal. Cinco, é, tá. Ah, isso nem mexe nada, isso tá perfeito. Vamos esclarecer uma coisa pro pessoal aqui? Vamos lá. Às vezes, tem gente que é muito curioso e tal, às vezes vê que o ponto zero tá sempre variando. Aham. O ponto zero aí é só um ponto que a gente pega inicial. Independente de onde ele estiver, sempre vai ser zero. Quem diria, o que você ia falar, hein? Pois é. Você começou a falar, o Matias começou a falar, todo mundo, que coisa linda, né? Falta texugo, né? O texugo vai começar ainda em breve, né, texugo? Tem que passar um desengripante aí na garganta? Tá meio travado? Mas vai liberando. Fica tranquilo que logo, logo. Hoje também, a gente tá muito feliz de ter resolvido o problema de um carro, de um HB20 aqui na oficina. Esse HB20, fica até de dica pra você que tem um carro aí, né, e tem algum problema, ele chegava a 70, 80 km por hora com carga. Na hora que você calçava o pé no acelerador, ele começava a vibrar. Mas não é vibrar o volante, não. Aprenda, pessoal. Aprenda essa dica aqui pra vocês. Vibrar direção é uma coisa, tá? É o volante vibrando. Aí pode vir das rodas, ok? Balanceamento, problema com pneu, problema com roda, problema de centralizador, tá? Isso é coisa de balanceamento. Você sente no volante. Agora, se você tá dirigindo o carro e ele começa a vibrar à frente e o volante não tá vibrando numa intensidade igual a da carroceria, ali do monobloco, você pode ter um problema de semi-árvore. É aquele semi-eixo, aquele que transmite a força do câmbio para as rodas. Aqueles eixos ali. Vamos chamar de eixo, tá bom? Inclusive, você encontra no Alpartis aí pra boa parte dos carros que tem esse problema. Esse foi um HB20. É um carro popular, mas que também utiliza esse sistema de semi-árvore, tá? E ele vibrava. Vibrava pra caramba. Levou em três oficinas. Levou um monte de lugar. E nada. O pessoal não resolvia. Até desmontaram. Passaram graxa na homocinética. O que isso resolve? Não resolveu. Aí eu dei uma volta com o carro e falei, você é semi-árvore. Posso trocar? Pode. Troquei. Resolveu. Tá? Uma dica pra você que tem problema aí, ó. Tá andando com o carro. Pós-carga. Carga é o quê? Acelerando. Na hora que o motor tá puxando o carro. Tá lá, pum, começa o carro, tá vibrando. Mas não é o volante. A semi-árvore pode ser o calçador. Gostou? Mecânica pura. Muita dica legal, não é? Muito carro bacana. Muita coisa boa. Carros novos, carros usados, carros mais antigos. Tudo depende da forma que o dono quer cuidar do carro. Se ele quer cuidar do carro de forma bacana, né? A gente vai dar o talento nele. Ô, Bim, você tá fazendo barulho me atrapalhando. Você tá me atrapalhando, Bim. Você é brincadeira, hein, Bim. Não. E olha a cara de levado que ele faz. Cadê o auricular? Agora eu te peguei. Pois é, mas era pra você estar com ele. Você não tá usando a parafusadeira elétrica? Você quer ficar surdo? É, diz que eu tô falando. Você quer ficar surdo? Conta pro pessoal aí. Você vai começar quando aí a fazer o negócio lá pra ver se vai colocar a prótese? Dia 18. 18? Dia 18. Caminhamento já tá, chegou. Vamos um dia contar pro pessoal por que você animou a colocar a prótese? Vai ser uma coisa legal, não vai? Uma história bacana, né? Legal. O que que fez o Bim mudar de ideia e animar a colocar a prótese? É ou não é? 18 começa a nova temporada aí, galera. Nova temporada. É legal. Isso aí, chico. Mas ó, já que você vai voltar a caminhar, vai colocar a prótese, não fica surdo, não? Beleza? Coloca a bagaça do protetor auricular. Porra! Bom, depois de uma esculachada dessa ao vivo, né? Lógico, pessoal. Isso aqui é brincadeira. A gente tá sempre brincando com outro aqui. Ambiente nosso aqui, velho. Ambiente aqui é um ambiente fantástico. Um ambiente muito bom. Um ambiente... Sabe, acho que eu desconheço lugares que tem um ambiente tão gostoso de trabalhar como o nosso aqui. E é nesse ambiente bacana, com essas dicas que a gente passou pra vocês, com esse tanto de BO que eu acabei de mostrar pra vocês, eu vou encerrando o nosso PDO de hoje. Por quê? Eu já quero editar um vídeo fresquinho e dar uma aproveitada também, dar uma passadinha ali no encontro de antigos. E gostaria de convidar vocês a participarem dos comentários. É o seguinte. O comentário com mais engajamento, mais engajamento, aquele que tiver mais curtida, mais engajamento, vai ganhar brindes da Rytork. Ou eu vou dar de brinde um produto da Rytork, da nossa loja, eu vou mandar da minha escolha. Eu vou mandar um brinde. Eu vou pôr o Renan pra cuidar disso. Seguinte, nós vamos monitorar. Coloquei o vídeo. Depois de dois dias, antes de colocar o próximo vídeo no ar, eu vou ver qual o comentário que teve mais engajamento, qual o comentário que foi o mais bacana. E aí eu entro em contato, respondo o comentário da pessoa pra ela poder enviar os seus dados, o seu contato, pra eu poder enviar um brinde. Eu vou fazer isso em todos os vídeos postados na Rytork. Todo vídeo que eu colocar, que as pessoas participarem de forma bacana, com respeito, e tiver engajamento da turma, vai ganhar brinde nosso. Beleza? É isso aí. Eu quero fazer esse brinde pra vocês. Acho que o pessoal merece. O pessoal que acompanha o canal aí há muitos anos. O pessoal que admira o nosso trabalho, que aprecia o nosso trabalho. Nada melhor do que presentear vocês com o produto da marca Rytork. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí? Boa ou não? E aí? O Renan, é o seguinte, o pessoal tá querendo promoção nova. Vai ter? Vai, vai ter sim. A gente tá montando um kitzinho especial pra eles. No vídeo de hoje, eu falei o seguinte, pra vocês aí do marketing também, é importante saber. todo o vídeo da Rytork agora, que eu postar, todo o vídeo, o comentário com mais engajamento, que o pessoal tiver mais curtida, que tiver mais comentários, a gente vê que é o mais engajado, vai receber um brinde nosso, todos os vídeos. Então você vai ter que cuidar disso, porque eu esqueço de mandar as coisas. Pode deixar comigo. Então vocês não deixem, porque senão eu tenho tanta coisa pra preocupar que acabo esquecendo de mandar o brinde do cara. Beleza, mas vamos colocar o prazo? Prazo, é, até o próximo vídeo. Tipo assim, ó. Na hora que eu for publicar o próximo vídeo, aí termina o sinal, fica esquisito, né? Vamos fazer o seguinte, a gente posta o vídeo e até em 24 horas. Em 24 horas. Beleza. Vamos dar 24 horas, tá bom? Até o próximo vídeo, fica ruim que ele dá muito tempo, é um vídeo um dia sim, um dia não. O que vocês acham? Acha a sua ideia legal? Fica legal. Fica bacana? Sério? Vocês não sabiam disso não, né? Não é ensaiado isso aqui não, né? Foi agora, não foi? Senão o pessoal pensa que foi ensaiado. Mas então é isso aí, pessoal. Valeu!